Esse aqui é o meu primeiro review de um produto que eu fiz as compras no Aliexpress e vamos ver o que que chegou. Olha só, assim como estava esperado, essa aqui é a mochila que eu paguei no Aliexpress. Eu paguei aproximadamente 11 dólares nela. É um produto de boa qualidade, veio na conformidade com o que estava descrito. Tem diversos bolsos, tem um bolso bem legal aqui na frente. A entrega foi super rápida, em mais ou menos, super rápida assim né, super rápida para quem veio da China, em mais ou menos em um mês a minha compra chegou. Não tive problema nenhum, o vendedor me mandou os números de rastreio conforme combinado e o produto chegou certinho. Não teve nenhuma avaria, não fui taxado, não teve problema nenhum com a minha compra. Até mais e vamos ficar para a próxima. E até mais e vamos ficar para a próxima. E até mais e vamos ficar para a próxima. E até mais e vamos ficar para a próxima. E até mais e vamos ficar para a próxima. 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 E vamos ficar para a próxima.